Meus amigos de Santa Maria, eu acabo de completar 50 anos de jornalismo profissional. Comecei em maio de 1966, dois anos depois do golpe militar de 1964. E a partir daí acompanhei o país até a queda da ditadura em 1985. Nesse período, 1966-1985, eu tive um pé na grande imprensa, trabalhei no estado de São Paulo, Veja, Isto É, Realidade, um pé na imprensa alternativa. Trabalhei no jornal Opinião, que começou em 1972 e que eu considero o mais importante jornal da imprensa alternativa brasileira. Ao mesmo tempo que eu fazia pautas, matérias na sede paulista do estado de São Paulo, eu transferia parte desse conhecimento, dessas informações para o Opinião. E esse movimento pendular entre o grande jornal da elite paulista e um jornal que combatia a ditadura do ponto de vista da esquerda, Esse movimento de ida e volta mostrou que nessa época a imprensa teve o seu período áureo. O estado, apesar de ter participado do golpe, o então principal responsável pelo jornal, Júlio Mesquita Filho, ter articulado com militares a deposição do presidente constitucional do país, que era o João Goulart, o Estadão não aceitou o AI-5. E o editorial, o famoso editorial, que circularia no dia em que o AI-5 foi editado, que se chamava Instituições em Frangalho, foi apreendido pela polícia e a partir daí o estado dos grandes órgãos da imprensa foi o mais atingido pela ação da censura. E essa ação, que foi violenta contra um ex-aliado, foi também violenta contra um jornal alternativo. Esse jornal alternativo, a Opinião, uma série no Rio de Janeiro, ele não conseguia recursos para fazer o mesmo trabalho de apuração, de viagem que o Estadão fazia. Então, essa ida e volta, eu trazia a estrutura de um grande jornal da imprensa convencional e a pequena estrutura de um jornal da imprensa alternativa, mas que podia dizer coisas que a grande imprensa não podia pela ação da censura estatal. E essa ida e vinda era proporcionada pela uma aliança entre a grande imprensa e a imprensa alternativa, a imprensa de esquerda, a imprensa conservadora, a imprensa liberal, a imprensa tradicional e a nova imprensa. Com a redemocratização do país, se estabeleceu uma regra escrita ou não escrita de que chegara ao fim a imprensa alternativa. Porque ela não precisava mais ser alternativa a nada. Nós iniciamos, então, o mais longo período democrático da história republicana brasileira. O anterior durou 18 anos, entre 1946, com a redemocratização, o fim do Estado Novo, e a deposição do presidente João Goulart. A atual já tem 31 anos. Então, ela é quase o dobro do maior período de liberdade que nós tivemos. Então, com essa democracia, não precisava mais fazer a imprensa alternativa, porque sem a censura estatal, sem os mecanismos de controle e coerção que o aparato estatal tinha, claro que todo mundo ia informar tudo. Em 1987, portanto, dois anos já na vigência da democracia, eu criei um jornal alternativo, o Jornal Pessoal, que agora vai completar 29 anos. Talvez seja o mais longo jornal da imprensa alternativa. A gente mais durou em toda a imprensa alternativa brasileira. E eu achava que esse jornal era necessário porque eu tinha acompanhado o assassinato, o assassinato político de um ex-deputado estadual, que era do PMDB, mas na verdade era do PCdoB, e que não tinha onde publicar a história. Eu publiquei no Jornal Pessoal, mas achei que aquilo seria um vácuo, um vácuo que se formou em torno de um acontecimento traumático, como foi o assassinato do ex-deputado Paulo Fonteles. E logo a grande imprensa retomaria. Eu tento parar o Jornal Pessoal desde então. É bom ressaltar que eu comecei em 87, quando eu já tinha 21 anos de jornalismo profissional, tinha trabalhado nos principais veículos da imprensa, da grande imprensa brasileira. Então eu gostaria de voltar para a grande imprensa porque, de uma forma alternativa, você não tem os recursos materiais, financeiros, de suporte institucional que você tem na grande imprensa. E por isso eu trabalhei durante 18 anos seguidos no estado de São Paulo. Mas eu vi que o Jornal Pessoal não podia parar. E lamentei isso, e lamento até hoje, porque ele não podia parar, não por uma idiosincrasia, não porque eu quisesse ser um outsider volitivo, que quer ser, porque quer ser, mas porque se o Jornal Pessoal não tivesse existido nesses quase 29 anos, não só muitas informações teriam sido omitidas, como também a análise, a perspectiva que se tinha e que se tem hoje da Amazônia. Eu, quando voltei de São Paulo para Belém do Pará, eu tinha um projeto, fazer com que a grande imprensa apresentasse para a opinião pública nacional um retrato fiel da região que tem dois terços do território nacional, e que é considerada como a grande reserva de recursos e o avalista do prospecto do Brasil grande, do pré-desenvolvido, que finalmente se livra da condição de terceiro mundo. Então, eu acho, durante a época da censura do Estadão, que durou até 75, e foi a homenagem do presidente Geisel ao jornal, quando ele completou 100 anos, retirar os censores, nesse período de 70 a 75, a história real da Amazônia está escrita no Estadão. É impossível escrever a história da Amazônia nesse período se não for lendo o que saiu no estado de São Paulo. Mas, a partir daí, havia o risco do jornal se desviar dessa missão, que só foi possível porque a Amazônia, apesar de tudo, foi um tema em que a censura não conseguiu fazer prevalecer a sua vontade arbitrária, porque uma ala significativa das Forças Armadas queria essas informações e não tinha. E a Amazônia tem, tinha e continua a ter um valor simbólico, emblemático para o Exército, por ser o lugar, por excelência, do exercício da soberania nacional, porque existe a teoria geopolítica de que a Amazônia está sempre ameaçada pela cobiça estrangeira. a Amazônia